Com um dos elencos mais poderosos e ricos do futebol europeu, o Manchester United é forte candidato não apenas no Campeonato Inglês, mas também na Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do continente. No entanto, mesmo com peças de reposição de alto nível, o técnico José Mourinho ainda quer contratar pelo menos mais um jogador para fazer parte do seu elenco na temporada 2017-2018. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o clube inglês já concluiu 75% do seu planejamento de contratações feito logo depois do término da última temporada. E para ter as metas alcançadas, o treinador português é um jogador que consiga tanto ser criativo no meio campo como objetivo na conclusão de jogadas no ataque. O forte interesse por um atleta dessa posição é devido à ausência de alguém com essas características no vasto elenco dos Red Devils. Dentre as opções discutidas pela diretoria do Manchester United, o holandês Arjen Robben e o galês Gerrit Bale são os nomes mais prestigiados pelo clube, mas ambos têm pouca chance de saírem do Bayern de Munique e do Real Madrid, respectivamente. Por isso, a tendência é que os ingleses comecem as negociações com outros dois atletas, considerados mais acessíveis, o croata Ivan Perisic da Inter de Milão e o americano Christian Pulisic do Borussia Dortmund. Independente de qual jogador for preterido pelo time, a diretoria precisa tomar a decisão o quanto antes. Não só pela janela de transferência se encerrar no dia 31 de agosto, mas também porque os campeonatos nacionais já começaram no início do mês. No último domingo, pela primeira rodada do campeonato inglês, o United enfrentou o West Ham e convenceu com a última vitória por 4x0 contra o clube londrino. O atacante Colin Cazin do Corinthians não vem agradando o treinador Fábio Carilli e pode pintar como o novo camisa 9 do Esporte Clube Bahia. Segundo informações, Cazin está com a proposta do Bahia em mãos e deve se reunir com a diretoria do Corinthians para definir seu possível empréstimo ao clube baiano. Colin Cazin se destacou no Curitiba na temporada passada e foi contratado pelo Corinthians, onde não conseguiu repetir o sucesso que obteve no coxa em 2016. O meia argentino D'Alessandro do Internacional aparece como o grande sonho de um grande clube da Série A. Segundo informações, o São Paulo teria procurado o Internacional para saber sobre uma possível transferência do camisa 10 para o Morumbi. Porém, a resposta não foi nada agradável e o São Paulo ouviu da diretoria do Colorado que o meia não está em negociação e que D'Alessandro pretende encerrar a carreira no Internacional. O empresário D'Alessandro confirmou que o jogador teria recebido uma proposta do São Paulo, mas descartou qualquer possibilidade de transferência do atleta. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí, vocês ajudam bastante no crescimento. Então dá essa força aí para o canal, mano. Dá essa força aí para mim. E compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso. Valeu aí por assistir até o final. Obrigado e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho